Bom, seguinte, na Arena da Baixada, duas das novas forças do futebol brasileiro fizeram um jogaço também. Foi tão equilibrado que terminou tudo igual. É, o Atlético e o Bragantino não estão na parte de cima à toa. Foi um jogo aberto, cheio de chances e também cheio de gols. Dois pra cada lado. Bragantino, né? 51. Ah não, Red Bull. Um jogo digno da parte de cima da tabela. Sonhando com o topo, Atlético e Bragantino proporcionaram quatro gols. Criaram outras tantas chances e o empate no fim até pareceu justo, mas não teve um sentimento tão positivo para os atleticanos. Sai com um sentimento amargo relativamente ao resultado, que é o empate, mas o adversário também joga, também tem o seu estar a fazer uma grande campanha. É uma das sensações tal qual como nós. O único invicto do campeonato, o Braga entrou na arena com 100% de aproveitamento como visitante. O Furacão, com um jogo a menos do que o adversário, queria manter um ótimo retrospecto em casa. Mas qualquer falha poderia ser fatal. E quando Vitinho tocou errado, Praxedes deu o passe para Alejandro mandar no ângulo. Buscar o caminho da virada não foi fácil. Foi preciso o desequilíbrio técnico de Terence e Nicão. O uruguaio deu o passe para o Nicão chutar no único espaço possível no meio da marcação. No segundo tempo, o Atlético foi mais dominante. No corta-luz do Terence, o Nicão perdeu. Mas na tabelinha com o Vitinho, o Terence decretou a virada. El Rey chegou a três gols e quatro assistências no Brasileirão. Só que contra um adversário tão difícil, apenas um gol de vantagem significa perigo. Bento salvou a primeira tentativa do Ítalo. Na segunda, o goleiro não teve chance. Lei do ex para garantir a igualdade na arena. E só não teve outra lei do ex, porque o Pedrinho estava impedido aos 43 do segundo tempo. Foi um grande jogo de futebol, na minha opinião. Entre duas boas equipas, em que ambas jogaram para ganhar. E em que eu acho que o Atlético fez um excelente jogo. Os meus jogadores interpretaram aquilo que foi o plano idealizado. Cumpriram-a à risca mais uma vez. Vou-lhes dizer que um contrador diverti-me imenso a vê-los jogar. E senti essa diversão da parte deles. Eles a desfrutarem do jogo, a terem prazer pelo jogo. A saberem muito bem aquilo que tinham para fazer. Sobre o ponto de vista daquilo que era a nossa fase ofensiva e fase defensiva. E nos diferentes momentos. E isso enquanto treinador. Jogo de igual para igual. Entre dois dos melhores times do Brasileirão. Para esquentar a bateria também. Para o primeiro mata-mata das oitavas da Sul-Americana. Amanhã na Colômbia, adiante do América de Cali.